Hoje você vai aprender a fazer esse detergente super potente e fácil, fácil de fazer. Tá? Uma receita pequena pra quem quer fazer em casa. E olha como fica a consistência dele. Igualzinho o detergente que a gente compra no mercado. Então já curta o vídeo, compartilhe. E se você tá chegando hoje no canal, se inscreva, ativa o sininho pra não perder nada. Vamos pra receita. Bom, gente, pra essa receita tem aqui o meu recipiente. Nele eu vou adicionar 200ml de óleo. O óleo que eu tô utilizando é novo, tá? Pra quem quer saber, o óleo que eu tô utilizando nessa receita é da marca Soja. Tá? Soia, desculpa. Soja, ó. Vou viajando aqui. Então, vou adicionar aqui no meu recipiente esses 200ml de óleo. Vou colocar o álcool. Álcool 70%, vou adicionar 100ml. Tá? 200ml de óleo e 100ml de álcool. Álcool 70% ou acima dessa porcentagem. Bernardo, eu posso utilizar etanol? Se você quiser tentar com etanol, pode. Tá? Não recomendo muito. Como essa receita é uma receita que eu tô fazendo aqui de teste, tá? De detergente. Pode ser que não dê muito certo. Eu aconselho que você faça com álcool 70% ou acima dessa porcentagem. Beleza? Aqui eu acabei de mostrar 60g de soda cáustica em escamas. Vou colocar em média 60ml a 70ml de água em temperatura ambiente. Nunca coloque água quente na soda cáustica porque vai subir um vapor e esse vapor é perigoso se você inalar. Beleza? E lembrando, máscara, luva sempre quando você estiver fazendo sabão. Tô dando uma misturada aqui na soda pra ela dissolver mais rápido. Enquanto isso, eu dei uma misturada no óleo e no álcool até ele ficar esbranquiçado. Quando eu sentir que a soda já diluiu toda por completa, eu vou começar a adicionar na nossa receita. Aos poucos e sempre misturando. Vocês vão começar a reparar que vai dar a reação, como sempre. Fiquem atentos que hoje eu não vou fazer o ponto de traço, tá? Hoje vamos fazer um ponto diferente pra dar uma diferenciada aqui no canal. Pra quem quer saber outros pontos. Beleza? Já coloquei toda a soda cáustica. Vou dar uma acelerada no vídeo pra não ficar chato até chegar no ponto que eu quero. Dei uma acelerada boa e vocês podem reparar que tá começando a mudar de cor. Fiquei misturando aí uns 6 minutos até chegar no ponto certo. Vai mudando de cor, vai ficando transparente. Depois ele vai começar a criar uma consistência como se fosse um gel, tá? É esse ponto que eu quero. Começou a ficar um gel desse jeito aí. E para, não faça mais nada. Deixe ele quieto aí e vai esquentar a sua água. Vamos precisar de água fervendo. Enquanto minha água tá fervendo, vou agilizar com vocês o que eu vou preparar aqui. Eu tenho 4 garrafas de detergente vazia. Em uma eu coloquei 3 colheres de sopa de açúcar refinado. Na outra eu coloquei 1 colher de sopa de sal de cozinha, mas você pode também substituir por bicarbonato, tá? Vou encher essas 4 garrafinhas de água, beleza? Sendo que uma delas vai ser de água fervendo. Que já está lá fervendo e eu vou colocar na receita. Estou adicionando a primeira garrafa de detergente, tá? Os 500 ml. Ouvi um barulhinho, gente. Eu quebrei o meu recipiente. Olha, só Jesus na causa. O prejuízo. Onde eu coloco a água fervendo, acontece isso. Quebra, racha, só Jesus. Vou misturar. Vai virar líquida novamente. E é assim mesmo. Se ficar um gruminho ou outro, não tem problema. Vou dar uma misturadinha rápida aqui. Por uns 2 minutinhos. E já vamos começar a colocar água em temperatura ambiente. A primeira garrafa de 500 ml que eu vou adicionar é água pura, tá? Não tem nada. Só está em temperatura ambiente. Vou colocar aos poucos e misturando rápido. Por quê, Bernardo? Porque se eu colocar de uma vez só, corre o risco de talhar a receita. Porque pode dar um choque térmico muito grande e vai acabar talhando e vai dar mal trabalheira para consertar. Então, mistura rápido e vai colocando aos poucos essa água em temperatura ambiente. 500 ml que tem nessa garrafa. Estou fazendo nessas garrafinhas de detergente para vocês terem ideia de quantidade de água que eu estou colocando. Vocês podem ver que já deu uma engrossada. Agora eu vou vincar outra garrafa da de açúcar. Aqui eu coloquei açúcar e enchi de água também. Misturei muito bem. Bernardo, se eu quiser usar o açúcar cristal, o que eu faço? Se você quiser usar o açúcar cristal, como ele é mais difícil de dissolver na água em temperatura ambiente, você dilui ele na água fervendo, que a gente colocou agora no começo. Beleza? Como eu estou usando o refinado, ele dilui mais rápido, então eu coloquei na água em temperatura ambiente mesmo. Vou misturar e adicionar aos poucos. Bernardo, para que serve o açúcar na minha receita? Além de servir como uma glicerina para o nosso sabão, ele também vai deixar as louças tudo de vidro brilhando. Beleza? Vai deixar aquele brilho bem limpinho. Então, para isso serve o açúcar. Vocês viram que começou a engrossar cada vez mais e está dando certo a receita. Super ótima! Agora eu vou colocar a minha última garrafa que está com uma colher de sopa de sal. O mesmo esquema, colocando aos poucos e sempre misturando. Só que cuidado na hora que você for colocar água com sal, sempre em qualquer receita. Porque o sal ou bicarbonato, em grande quantidade, ele pode desandar a receita e deixar a receita leitosa. Então, sempre coloque aos poucos e sempre observando o que está acontecendo na sua receita. Se você perceber que ele está começando a clarear, você para, porque se você continuar, ele vai ficar leitoso, vai ficar aguado e vai desandar. Beleza? Olha a consistência que já está esse sabão. Perfeito! Vou acabar de colocar essa água toda aqui. Vou misturar e vamos envasilhar nessas garrafas de detergente. Para quem me acompanha, essas garrafas é da última receita que eu postei. Que eu tive que comprar quatro garrafas de detergente para fazer a nossa última receita. Então, eu guardei as garrafas para a gente fazer detergente caseiro. Por último, no começo aqui da nossa receita, eu vou colocar 20 ml de água sanitária. Bem pouquinha. Bernardo, para que você está colocando água sanitária se não é para lavar roupa? Estou colocando água sanitária para deixar aquele sabão bem transparente, bem translúcido. Daquele jeito que vocês gostam, tá? Então, estou colocando esses 20 ml só para isso mesmo. Ou, também, se vocês quiserem lavar um pano de prata ali na pia rapidinho, ele é um alvejante bom também, esse detergente. Então, vai ser um detergente meio que multi-uso para a nossa receita. Vocês podem ver que já deu uma clareada na nossa receita. Agora, vamos envasar esse nosso sabão. Vou passar uma ideia boa aqui para vocês. Se vocês quiserem, quem tem aí vários corantes, várias essências, vocês podem brincar agora, igual eu vou fazer aqui. Fui testando e colocando cores e cheiros diferentes no detergente. No primeiro, eu vou colocar capim-limão e corante verde. No segundo, eu vou colocar frutas vermelhas e corante vermelho. No terceiro, corante roxo e essência de uva. E no último, vou colocar coco. Só a essência de coco, porque a cor já está perfeita. Vou dar uma batida e deixar descansar. Ainda sobrou metade de uma garrafa na nossa vasilha ali. Agora, eu vou deixar ele descansar um pouquinho e volto com vocês. Descansou e vocês podem ver que está uma cor linda. Mas vocês perceberam que a cor não está a mesma. Por quê? Deu um M, gente. Olha o que aconteceu. Eu já consertei a primeira e a segunda, mas olha o vermelho e olha o de coco como estão. As duas primeiras, eu já consertei. Como essa receita é teste, eu já esperava que isso poderia acontecer. E o que eu errei aí nessa receita foi a quantidade de água. Eu poderia ter colocado mais água ainda e não separaria. Então, o que vamos fazer? O primeiro e o segundo, eu já consertei. Agora, vamos consertar esses dois aqui. Vou começar a consertar o de coco. E vou mostrar para vocês como abre essa tampinha aí do detergente. Que muita gente tem dúvida. Ah, como é que eu vou abrir essa tampinha? É assim, gente. Com jeitinho, você vai encaixar a colher entre a tampa e entre o recipiente. Não precisa de força. É jeito, tá? Vocês vão rodando e ela vai soltando. Com cuidado e carinho. Tem hora que pula, mas tente fazer que não pule. Ó, soltou. Vou tirar e vou despejar nessa vasilha. Ah, Bernardo, você está usando uma vasilha de inox para consertar. É, porque a outra estava cheia. E vai essa mesmo. Qualquer coisa, eu dou uma areada nela, tá? Ó, estou despejando. Olha o que aconteceu, gente. Todo talhado, todo separado. Mas isso aí é moleza. Dá para consertar de boa. Aqui no canal, gente, não tem enganação. Deu errado? Deu para consertar? Eu mostro como conserta. Eu não vou mostrar para vocês. Ah, gente, está perfeito, maravilhoso. Se deu errado, separou. Não que a receita deu errado. Só a proporção de água que foi pouca demais. Mas isso aí a gente vai consertar agora. O que eu vou fazer? O que vocês podem fazer também, quem está com sabão desse jeito. Eu adoro quando isso acontece, porque eu consigo ensinar a vocês como conserta. Vou dar até uma aproximada aqui no recipiente para vocês observarem. Vou dar um susto bem de leve com álcool. Está vendo? Foi bem pouquinho. Vou misturar. Vocês vão ver que ele vai ficar um pouco transparente. E é isso, gente. Ficou transparente? Como foi falta de água, vou colocar mais água em temperatura ambiente e ele vai voltar a engrossar. Acabou. Não tem mistério. Às vezes vocês jogam a receita fora à toa. Então, para quem for fazer essa receita, a medida certa de água, que foi a única coisa errada que deu aqui, eu vou deixar na descrição. E para quem está aqui no vídeo vendo, é só colocar o dobro de água que eu coloquei no começo da receita. Beleza? Porque rendeu o dobro. Essa parte eu não vou nem acelerar e nem cortar para ninguém achar que eu fiz alguma coisa demais. Só estou colocando água, gente. Olha isso. Colocando água e misturando. Está com espuma ali dentro do recipiente do detergente? Porque o detergente estava ali, tá? Eu coloquei a água e fiz um pouco de espuma. Mas só tem água ali. E olha como já engrossou, gente. Pronto. Acabou. Não tem mais o que consertar. Já está consertado. Vou voltar ele para o recipiente. E o restante vou jogar no meu recipiente que a gente começou a receita. Vai ficar uma cor maravilhosa no final. Que vai misturar o verde com o vermelho, com o rosto, com o branco. Vamos ver que resultado dá. Outra observação aqui agora com vocês. O vermelho, vou fazer o mesmo processo. Até porque eu vou pular o processo de eu engrossar no ele. Só vou colocar o susto de álcool e mais água e ele vai engrossar. A mesma coisa. Só vou pular para a parte do corante para vocês verem que eu tive que trocar o corante. Porque esse pó vermelho não deu cor vermelho. Deu essa cor laranja, sei lá o que deu. Dei uma acelerada no vídeo só para mostrar para vocês que eu engrossei da mesma forma. Engrossou. Pronto. Perfeito. Agora a cor. Como o corante que eu tinha aqui em pó, que é de sabão, não deu certo. Ficou essa cor feia. Vou colocar corante alimentício. Em gel. É papai noel esse corante. Ficou uma cor vermelho. Né gente? Tem palavras que a gente não pode falar aqui no YouTube. Mas ficou um vermelho estranho. E vai ficar desse jeito mesmo. Ficou bonitão. Vou dar uma misturada. Vou envasar ele também. E vamos para o resultado. Gente. E aqui está o que restou da receita. De todos eles que eu tive que colocar mais água. Bem mais sabão. Vou dar uma misturada. E vai dar uma cor doida aqui. Que até que ficou bonito. Gostei. Isso aí é todo detergente. Então. Uma receita que eu achei. Que só ia dar. Quatro garrafinhas. Que é um litro ali. Acabou dando o dobro. Às vezes a gente acha que a nossa receita deu errado. Porque a gente fez algo errado. Às vezes é falta de água. Vocês viram que foi pouca água que eu coloquei no sabão. E olha as garrafinhas como ficaram. Bonitinhas. Cada uma com cheiro bom. E perfeitas. E desse jeito vocês podem fazer até para vender. Porque ele também espuma bastante. Como eu usei 200 ml de óleo. Ele está espumando muito gente. Muito mesmo. Vamos fazer o teste de espuma. Já lavei aqui o bowl de inox que eu tenho. Na minha esponja não tem nada de sabão. Olha a consistência de cada sabão. Primeiro vamos começar com o sabão vermelho. Olha a consistência. A consistência de detergente mesmo. Agora vamos para o próximo. Vou pegar o de coco. O vermelho foi de frutas vermelhas. Esse transparente de coco. O verde de capim limão que eu fiz. Que também ficou cheirosão. E o roxo eu coloquei a essência de uva. Que também ficou super cheiroso. Agora eu vou mergulhar esses quatro aí. E vamos ver a espuma que faz. Gente faz muita espuma mesmo. Isso aí para lavar prato. Até dar uma areada na panela. Dá super certo. Lembrando que toda receita feita com soda cáustica. Tem que esperar no mínimo de 20 a 30 dias. Se você quer utilizar antes. Ou usa de luvas. Ou usa ácido cítrico. Ou até mesmo vinagre. Que é baixo pH. Beleza? Mas antes disso pode usar mais de luva. Olha que perfeito. Se você gostou dessa receita. Não esqueça de curtir. Compartilhar. Comentar gente. Que isso ajuda muito o canal a crescer. E lembrando que estamos com um grupo de WhatsApp. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário. Para vocês entrarem no grupo. Antes de estar conversando. Trocando receita. Dando sugestões. Está ótimo o grupo lá. Vou ficando por aqui. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau.